Eu vim dizer pra vocês que eu não vou fazer essa luta aqui, que eu disse em uma das minhas sugestões sem querer, porque eu não sabia que as duas eram imortais. É, aqui ó, as duas são imortais, ó. Olha bem, imortal, imortal, então não vai ter essa sugestão, viu galera? Eu vim dizer isso, e desculpa aí, viu galera? E eu vim dizer só isso mesmo, e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, se inscreve no Peixe Verde, dê um joinha, compartilha o vídeo pros seus amigos e familiares, bote os meus vídeos no playlist de vocês pra ajudar o canal, e comentem, viu galera? E tchau, fui!